Nós vamos começar agora essa situação que nós falamos para vocês de correção de exercícios de teste e escritos para vestibular. Bom, então começaremos com essa questão aqui interessante e para mostrar para vocês como é difícil fazer em 3 minutos uma questão e também como é difícil uma questão de teste que às vezes pode ter várias respostas. Leio o extrato de uma letra musical abaixo. Eu vejo eles dançando em cima do muro, no meio do mundo, no meio do mundo dividido. Refere-se aqui a Guerra Fria, a divisão leste-oeste. Spielberg, Eisenstein, Vodka, CIA ou CIA, Las Vegas, Kremlin, Tolstoy, John Wayne, Champagne, Caviar, Mickey Mouse em Moscou, Batman, Trotsky, Bolshoi, Rock and Roll. Então, Lord Jones lá, Mickey Mouse em Moscou. Bom, Lord Jones, né? Mickey Mouse em Moscou. O trecho acima foi extraído da música Mickey Mouse em Moscou e interpretada por Capital Inicial. A letra retrata um momento da história contemporânea, conhecido como Guerra Fria, que foi o confronto indireto entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. Ou o confronto que nós chamávamos Leste, União Soviética-Oeste-Estados Unidos. É correto afirmar. Repare que aqui está grifado, é correto. Porque muitas vezes você faz, por exemplo, até aqui é incorreto. E aí estaria a falsa. Cuidado com isso nas provas de vestibular. Cuidado na leitura das questões. E começa e veja a dificuldade da primeira questão. A Guerra Fria correspondeu ao tenso período de 1945 a 1991, de disputa entre as duas potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Muita gente já colocaria isso. Está errado. São superpotências. A União Soviética e Estados Unidos eram consideradas superpotências. A União Soviética acabou no dia 25 de dezembro de 91. E dia 26 de dezembro de 91 surgiu a SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Sendo que a Rússia é herdeira da antiga União Soviética. Então ela estaria falsa por isso aqui. Repare como é difícil isso. Agora a letra B, ela é bem cruel. Na Guerra Fria, houve grande tensão em relação à posição da China. Correto? Houve realmente. A China que ficou fora da ONU de 1949 a 1971, porque a ONU reconheceu Taiwan. E depois tem um filme chamado Foyce Gamp, que mostra o retorno da China à ONU, quando ela de novo volta ao Conselho Permanente de Segurança da ONU, quando é feito um acordo dos Estados Unidos-Chinos-Estados Unidos com Harry Kissinger e Richard Nixon, o presidente. E na China, Shun Lai e Mao Tse Tung. que, embora socialista, a China era socialista, manteve-se afastada dos soviéticos e próximo aos Estados Unidos. A China rompeu relações com a União Soviética, se não me falo a memória, em 1959 ou 1960, e só reatou relações em 89, quando houve a ida de Mikhail Gorbachev à China, que depois originou, inclusive, a primavera de Pequim, depois do massacre da Praça da Paz Celestial. Então, essa questão aqui, ela é difícil demais, não está totalmente errada. E, realmente, a China foi uma tensão muito grande. Repare como a pessoa joga um teste e não vê todo o complexo que tem. Vamos em letra C. A referência a Mickey Mouse, o principal personagem de Walt Disney, na música, simboliza o fato de que, por mais que tentasse o governo da União Soviética, não conseguiu impedir a influência de ícones do capitalismo em território soviético, provavelmente essa fosse a situação. Inclusive, Boris Yeltsin, que foi depois presidente da Rússia, dançou rock'n'roll, cantava e dançava rock'n'roll. Quer dizer, repare bem, não impediu mesmo. Inclusive, um dos fatores que levaram ao fim da União Soviética foi a expansão da mídia ocidental para a área soviética. Então, provavelmente, essa aqui seja a mais correta. Mas que não descarta também essa aqui, numa questão escrita. Veja que interessante. A letra D. A expressão no meio do mundo dividido, contida na letra da música, mostra a tensão que resultou na construção de uma cerca de arame farpado, que separava a Europa Ocidental da Oriental, famosa cortina de ferro. Na realidade, essa cerca, que depois virou um muro, em 1961, é o Muro de Berlim. E Berlim era uma área capitalista, Berlim Ocidental era uma área capitalista dentro da Alemanha socialista. Na realidade, você tinha a separação ali, a criação do muro, nós aconselhamos que vocês leiam como é que era a questão do muro de Berlim. Cortina de ferro é um termo criado por Winston Churchill, que depois vai referir-se ao leste europeu, os tanques do Exército Vermelho. Letra E. O trecho Eu Vejo Eles Dançando em Cima do Muro, Muro de Berlim, é uma referência às constantes tentativas de travessia dos alemães ocidentais em direção à porção oriental. Na realidade, o que acontecia era o pessoal sair da área oriental para o ocidental, por isso que a Alemanha teve depois que recompor a área oriental. Então, provavelmente, a melhor questão seria essa aqui, letra C. Mas se fizéssemos aqui um apanhado numa questão de redação, poderíamos fazer aqui uma abrangência maior. Cuidado com provas de teste. Muitas vezes, há respostas que confundem, inclusive, professores. Eu não sei, sinceramente, o que muitas caras que lançam teste, eles devem pegar alguma questão e jogar, achando que estão certos. Cuidado, senhores, com essa letra B aqui. Isso aqui a gente pode provar por A mais B que houve realmente tensão. É só pegar os livros de histórias sobre a China. Então, fica conosco aí, cola, compartilha para os seus companheiros, tá? E nós vamos continuando durante um bom tempo, fazendo correção de exercícios para mostrar para vocês essa situação que, às vezes, é dificultosa nos vestibulares. Um abraço a todos. Um abraço a todos.